10 versículos sobre o poder das palavras e o cuidado com a língua. 1. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Provérbios 18 e 21. 2. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, perante a tua face. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Salmos 19 e 14. 3. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o homem mau. Do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Lucas 6 e 45. 4. Que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias a sua alma. Provérbios 21 e 23. 5. Quem se guarda da língua preserva a própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13 e 3. 6. O que responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Provérbios 18 e 13. 7. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Provérbios 15 e 1. 8. Assim como a maçã de ouro no entorno de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Provérbios 25 e 11. 9. O homem irado suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Provérbios 15 e 18. 10. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Tiago 1 e 26.